No momento meio ambiente de hoje, a dica é cuidar melhor de suas roupas. É isso mesmo, ao aumentar a vida útil das suas vestimentas por apenas 3 meses, você estará ajudando a reduzir 5 a 10% na pegada de carbono, água e resíduos. E isso também se reflete na redução do consumo excessivo na hora das compras. O bolso também agradece, não é? Na tela, algumas dicas de como preservar melhor as suas vestimentas. Vamos lá! Além de separar as claras das escuras antes de jogar na lavadora, separe as peças por tipo de tecido. Feche os zíperes na hora da lavagem, pois eles podem danificar outra roupa. Evite armazenamento inadequado. Blusas devem ser dobradas e não no cabide. Pendure peças como vestidos, camisas e calças compridas. Quando guardar roupas de temporada, dobre-as em caixas e sacos de vestuário seláveis com zíper, a fim de evitar acúmulo de poeira, mofo e traços. É, saiba mais sobre nossas ações no website www.sni.org.br.meioambiente. Proteção Ambiental e Aceite Onoyer faz bem ao planeta, faz bem ao mundo.